Diante da repercussão nacional e até internacional do caso do estupro coletivo eu resolvi voltar a falar desse assunto e agora eu quero falar de uma forma diferente expressar aqui a opinião das famílias brasileiras que geram e vivem em torno dessa música chamada olha só, essa menina com 16 anos, ela já é mãe de uma filha de 3 anos significa que com a sua puberdade que aconteceu entre 11 e 12 ou 13 anos ela já estava grávida para ela estar grávida, no mínimo ela tem que ter engravidado na sua primeira atividade sexual gente, isso é um absurdo e o maior absurdo ainda que nós encontramos nesse caso é de sua mãe ser psicóloga como que uma mãe sendo psicóloga, meu povo como que uma mãe ser psicóloga não consegue perceber o jeito que sua filha está sendo criada onde esse mundo vai parar, meu povo e agora é o seguinte, ela disse que os caras chamaram de prostituta, de vagabunda e que ninguém acreditava na sua versão e o delegado, esse delegado que tomou conta do caso inicial poxa, como é que esse delegado vai acreditar numa situação em que essa menina já vive no contexto familiar, num baile funk gente, pais, mães, pela mãe do guarda não vou falar pelo amor de Deus não pela mãe do guarda tirem os seus filhos dessa música tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo gente, isso não é música isso é uma aberração olha o que que dá nisso só dá prostituição, só dá drogas só dá fuzis, só dá pistolas só dá ponto 40 rapaz, a dancinha do quadrado depois de nove meses você vê o resultado música? ah, vai cantar qualquer coisa pega o violão vamos pegar esse violão com a flanela aqui vamos tirar pega o violão como é que você toque lá? como é que você toque lá? rapaz, pega qualquer coisa vai ser cônio vai ser chifruto mas rapaz, uma menina de 13 anos já é mãe isso é um absurdo nesse país Roberto Cabrinho foi lá no local onde houve o estupro cara, então 30 e você é jovem assim mesmo tá no meio da prostituição cara, a Molina vai pra um funk vai pra um baile funk tá caçando o que? os caras tão lá pro baile funk tá caçando o que? tá caçando é isso mesmo agora, como diz a advogada Simone que largou o caso em 30 casos desse ano que ela já acompanha esse é o único que teve repercussão na mídia nacional e agora internacional então, gente não é mudar as crianças dando legalidade a isso mas o que nós precisamos fazer meu povo dar a TV do povo nós precisamos acordar nós precisamos dar a Bíblia de novo nós precisamos ensinar o inacional nas escolas nós precisamos ter reverência nós precisamos as crianças estão dormindo 10 horas da noite no máximo não, menina tá no baile funk eu andi menor no baile funk tá caçando o que? ah, tá caçando o que, gente? hein? conta pra mim você de casa comenta aqui embaixo tá caçando o que, meu povo? tá caçando o que? vou falar mais forte nesse microfone tá caçando o que? tá caçando é isso mesmo eu pude rever o contexto dessa matéria toda a menina com 13 anos já estava nascendo a criança que já tem 16 e ela disse que ninguém ninguém acreditou na sua versão e aí ela se disse que sentiu acuada olha a palavra acuada ela se sentiu constrangida diante do delegado poxa como é que nós vamos viver nessa sociedade desse jeito que tá o mundo vai de mal ou a pior então, gente vamos parar vamos parar vamos parar vamos parar dar ênfase nessa questão de ficar com dózinha dessa menina nem dózinha de sua mãe nós temos que ter dó de nós nós vivemos uma sociedade em que o funk tá liberado aí tá tudo bem mesmo apologia ao crime a polícia não pode fazer nada que a polícia ou qualquer caso aquele rapaz lá que matou se eu não me engano o cunhado da Ana Hickman que matou o fã da Ana Hickman certo? se fosse um policial que tivesse matado aquele rapaz ele tava sendo processado então tá tudo invertido nesse mundo nesse país político rouba e desrouba então é isso mesmo olha os ministros do Michel Temer agora olha os ministros da caçada de uma dona olha gente esse gente tá sujo e mal lavado é o sujo falando mal lavado é o macaco sentando o rabo e fala do outro então esse caso precisa ser melhor olha só a TV do povo tá tendo coragem de falar isso eu estou aqui revoltado com a ênfase que tá dando contra os camaradas olha eu não tô sendo contra os camaradas porque é assim mesmo tem uma psicóloga e uma psicoterapeuta e uma de relacionamentos sexuais ela diz que o homem se entrega ao amor à procura de sexo a mulher se entrega ao sexo à procura de amor então tá tudo invertido tá tudo eu tô falando nos seus olhos tá tudo invertido nesse mundão a coisa tá feia a coisa tá preta com um buraco no meio o rapaz o homem ele olha e deseja a mulher não a mulher zomba anda de shortinho curtinho igual eu disse no vídeo anterior ó gente é uma palhaçada é por isso que eu estou aqui revoltado com a ênfase que está dando em pró do seu menino direitos humanos sim direitos das mulheres sim mas gente vamos mais vigiar nossas crianças olha inclusive eu aproveito esse vídeo pra falar dos trenzinhos da alegria os trenzinhos da alegria é uma podridão é uma sacanagem de mão cheia é uma bandidagem e os pais estão deixando seus filhos andar aqui lá não toca bão no mágico não toca xuxa xá ilari 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 oh 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 é a turma da xuxa vai dando o seu valor pam pam parararara manta a turma ilari 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 oh oh é a turma da xuxa quem vai dando o seu valor pararararara parararara então quando se cantava essa música o povo zombava agora tô com saudade dessas músicas só toca funk nos trenzinhos da alegria nos carrinhos de criança que que é isso gente que que é isso e olha só não vai aparecer só essa menina não vai aparecer um montão de meninas sendo estupradas por causa das próprias sociedades as meninas com roupa com potável tá cheia de piste cheia de tatuagens pra tudo é lado eu não tenho nada contra isso problema de cada um problema sesqual de cada um mas por favor gente vão voltar ao primeiro amor vão voltar às raízes vão colocar nos trenzinhos da alegria oh gente do trenzinho da alegria de patinga oh ministério público dá um jeito de investigar quais as músicas estão tocando todo mundo vê ninguém fala nada depois a menina estuprada depois a criança estuprada vai montar em cima do estuprador não é bem assim não nós temos que ficar de olho nas nossas crianças temos que ficar de olho onde nossas crianças vai diziam os antigos quem mistura com o porco farelo come me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és então tá aí gostou desse vídeo dá um like não gostou comenta aqui embaixo e manda a tv do povo pra pi 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 certo tá bom a tv do povo a gente se encontra aqui beijo inscreva-se youtube.com barra tv do povo